A Série B2 também está num caminho importante, já iniciou até a disputa do seu segundo turno, mas no Barra Mansa tem uma segunda coisinha ali dividida a tensão. Além da campanha do clube, que é até muito bacana, tem jogo importante amanhã, nessa briga aí pelo retorno à segunda divisão, está rolando o concurso Musa do Leão do Sul. A intenção é levar mais as mulheres ao estádio e mostrar que elas também entendem muito de bola. Concurso super popular em Barra Mansa, ficou dois anos sem ser realizado, está voltando agora para você participar e eleger a nova Musa do Leão do Sul. Guto Silva, o diretor de marketing, está voltando, não coincidentemente, a sua volta ao clube significa a volta do concurso. Cidade toda empolgada, todo mundo já votando. Como é que foi o processo para colocar esse concurso de pé e para selecionar as candidatas? Muito bom dia a vocês. O nosso trabalho como marketing do Barra Mansa traz pela quarta edição o concurso da Musa do Barra Mansa. A gente realizou em 2014, 2015 e 2016. Houve uma parada, como o Léo já disse. E eu retomei o processo porque ele é um processo que traz a mulher para o estádio. É um concurso muito tradicional, que sempre deu muito certo. E pela quarta vez estamos aí para fazer a Musa do Leão do Sul. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Clara, tenho 17 anos. Eu moro aqui na Colônia Mesmo, do lado do nosso estádio, no condomínio Vilagem de Primavera. E eu quero ser Musa para poder honrar o Leão, honrar o manto e honrar o concurso. Meu nome é Stephanie Julio Souza Gonçalves, tenho 18 anos, moro no bairro Bocaninha. E creio que será uma honra representar esse time maravilhoso. Eu cresci aqui no bairro e sei como o time vem crescendo. E seria uma honra mesmo, de verdade, representá-lo. Meu nome é Ingrid, tenho 21 anos, moro no Roberto Silveira. Eu quero ser Musa para estar junto com o time, para trazer mais a figura da mulher no futebol brasileiro. Quero estar junto ao time, para trazer garra, trazer a vitória, estar junto em todos os momentos. Oi, gente, meu nome é Vitória Carolina, eu tenho 20 anos e eu moro no bairro Bocaninha. Eu quero ser a nova Musa Leão do Sul, porque eu acho que além de ser um privilégio, é uma grande honra poder representar não só o time, quanto também a cidade. Oi, meu nome é Daphna Andrade, eu tenho 18 anos, sou do bairro São Luís. E eu quero ser Musa Leão do Sul, porque desde quando a Júlia foi Musa em 2015, eu sempre me inspirei, sempre segui o time. E eu quero ser Musa porque eu acho muito importante o papel da Musa. E também quero apoiar o time sempre. E, acima de tudo, torcer muito, com toda a minha garra e determinação. Meu nome é Maria Letícia, eu tenho 19 anos, eu moro no bairro São Vicente. Caso eu seja eleita, eu pretendo representar a força das mulheres dentro do campo de futebol e representar o nosso time da melhor maneira possível. E vale lembrar que o papel da Musa não é só a beleza, e sim influenciar e incentivar as pessoas a participarem do futebol na nossa região. Meu nome é Raíla Brandão, eu tenho 24 anos, sou moradora do bairro Santa Rita, em Barra Mansa. E caso eu seja eleita, eu pretendo acompanhar o time com muito amor e dedicação, acompanhando ele na vitória e na derrota, esse time da cidade que tanto amo e não troco por lugar nenhum. Também concorrem ao posto de Musa do Leão do Sul, Rebeca Lino, Paola Gouveia, Talita Coelho, Talita Rodrigues, Isabela Silvestre e Vitória Andrade. Afinal, quem decide mesmo é o júri. Nós temos um júri com média de 22 escolhidos, e vamos somar junto com alguns pontos que elas já tiveram nesse decorrer de tempo, e a gente depende muito delas para que o ano que vem seja muito positivo, que a gente já espera estar na B1. Então ela vai ter uma função muito importante nessa trajetória. Vamos ver aqui então a tabela dessa primeira rodada da série B2. Jogos amanhã, aí é o segundo turno, mas já na sua segunda rodada. Barra Mansa e Pérolas Negras, reedição da semifinal, Pérolas Negras campeão do primeiro turno, amanhã às três da tarde no Leão do Sul. O Casimiro de Abreu vai visitar o Maricá também.